Música Caramba viu, tem que dar uma ideia pra esses administradores que não fazem nada no grupo Mandar real aqui Administrador, faz um churrasco aí po Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação vai dar Caramba viu, tem que dar uma ideia pra esses administradores que não fazem nada no grupo Mandar real aqui Administrador, faz um churrasco aí po Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação vai dar E é isso aí, aquele abraço pra você que tá ligadinho com a gente aqui pela sua Rádio Legal FM Web Rádio Legal, a Super Rádio Legal E todas as madrugadas pra você São 0 hora e 31 minutos Você tá ligado aqui em nossa programação É isso aí, aquele abraço pra você que tá ligadinho com a gente aqui pela sua Rádio Legal FM Quebrado que vai dar tudo certo Quebra, 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 tudo que tiver Quebra, 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 tudo pra falar o que vem quisendo Quebra, 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 tudo, hoje é o topo que vier O que importa agora é cachaça, viola, folia e mulher Falei pra minha mulher que agora eu não posso ir Sei que vai ser o suporco, mas eu acho fofo se a casa cair Ela pode quebrar tudo, botar fogo no colchão Pode queimar o sofá, eu não vou importar, eu durmo no chão Pode virar jararaca, pegar faca e facão Pode perder a estribeira, fazer quebradeira e virar furacão Quebra, quebra, quebra tudo, quebra tudo que tiver Quebra, quebra, quebra tudo, pra falar o que bem quiser Quebra, quebra, quebra tudo, hoje eu topo o que vier O que importa agora é cachaça, viola, folia e mulher O que importa agora é cachaça, viola, folia e mulher O que importa agora é cachaça, viola, folia e mulher O que importa agora é cachaça, viola, folia e mulher Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Deixando pra mato o grosso aparecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é num copo que eu afogo 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso eu sinto o peito despedaçado O branco rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado A 150 por minuto Fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto O meu corpo queima de desejo Baila que te quero, minha que te amo Quero estar contigo, ele bem nos tolerando Baila que te quero, minha que te amo Quero estar contigo, ele bem nos tolerando A 150 por minuto Fica meu coração quando te vejo A 150 por minuto O meu corpo queima de desejo Baila que te quero, minha que te amo Quero estar contigo, ele bem nos tolerando Baila que te quero, minha que te amo Quero estar contigo, 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 minha que te amo